Aqueles beijos que eu te dei Daquele amor que eu te ilusão E foi a razão do nosso ver Pra onde foram tantas promessas Que me fizeste Não se encontrando que o nosso amor E és que eu morri Talvez com a alma esteja vivendo E mais feliz Dizendo ainda e nunca logo Que amor entre nós Pois tu sonhavas com a igreja Que eu nunca tive Pois o meu lar não foi sofrido E o meu desejo é que vida me deu Vai poder Veja feliz com o seu amado Veja que o vento aguardo Tem muito sofre por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga o meu espaço Mas se tiver Esse algum fracasso Veja que ainda Eu posso ajudar Vai com Deus Seja feliz com o seu amado Veja que o vento aguardo É muito sofre por te amar E 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 muito sofre por te amar Se ela um dia regressar Se ela um dia regressar E eu lhe agradeço Se ela um dia regressar E eu lhe agradeço Eu vou no quarto da roupa E eu vou no quarto da roupa E atro as portas Vejo a blusa vermelha Que bom estudante Ai, então Eu desespero Que trava-me agra Eu saio da rua E eu tremei Só em silêncio Eu senti minha dor E muito sozinho Eu sou um poderoso E eu lhe passo perdido Mande uma língua Esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Precuro-me vezes E me bebe a morte Eu sinto Um time em merdo Desde e, 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 e. É E Obrigado.